O que é que tem coisa? Tá chorando? Vem! Vem! Pode chorar! Oi, amor, que ainda não manda! Eu tenho aqui, senta aqui, senta! Senta aí, você gosta de maçã, você gosta? Você gosta também? Deixa eu acender a luz! Não vai chorar! Você tá com ela chorando ali! Não quer, não quer sorvete! Você tá com a cara de chorar! Vida! Deixa aí, filhos, aí da ladeira! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Tá bom, para de chorar! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Agora ele vai comer e ele vai parar de chorar! Não foda aqui! Para, Juninho, que foi que eu te falei! Que foi que eu te falei! Falei um monte de vezes! Tem poema? Tem! Não vai! Tem que pegar o queijo lá! Não vai! Não vai! Tem que pegar! Não vai! Tem que beber! É!!! Mãe! Não vai, parou de chorar! Mãe! Deixa agora! Hashteram! Eu não quero isso! Eu quero! Eu quero pão com queijo! Quer pão com queijo? Espera aí, mas ela fica lá! Quer sorvete?